É fim de semana, tô de bolso cheio E pouco me importa de gastar os filas Se tem bate-coxa, também todo o meio Arrastando a bota do salão da vila É fim de semana, tô de bolso cheio E pouco me importa de gastar os filas Se tem bate-coxa, também todo o meio Arrastando a bota do salão da vila A renda disse pela redondeza Que a morota pela taragana Tantos comentam que eu viro no rato E tem peso no fim de semana Para quem anda com o bolso liso E pouco me importa de gastar os filas E tem ao menos pra pagar a entrada E arrastar a bota do salão da vila É fim de semana, tô de bolso cheio E pouco me importa de gastar os filas Se tem bate-coxa, também todo o meio Arrastando a bota do salão da vila É fim de semana, tô de bolso cheio E pouco me importa de gastar os filas Se tem bate-coxa, também todo o meio Arrastando a bota do salão da vila A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL